Bem-vindos torcedores e torcedoras, como vocês estão? Estou trazendo os jogos da segunda rodada do Campeonato Carioca. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as tabelas dos campeonatos atualizadas. Deixe o seu like para ter novas tabelas e as programações dos jogos. Vamos aos jogos. Madureira e Aldaques, sábado às 15h45 no estádio Conselheiro Galvão. Botafogo e Bangu, sábado às 16h, no Newton Santos Engenhão. Fluminense e Portuguesa, domingo às 16h no estádio Moça Bonita. Nova Iguaçu e Flamengo, domingo às 18h10 no Almeida. Volta Redonda e Boa Vista, domingo às 18h10 no Raulino de Oliveira. Sampaio Corrêa e Vasco da Gama, domingo às 20h30 no estádio Bacaxá. E comente de qual cidade você está assistindo e o time que você torce. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a nossa próxima atualização de tabela e rodada.